Alô galera, aqui quem fala é a TD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora daquele combo das Oxi gostosinho Brasil, bora? Vai ser um combo bem rapidinho, começando com quem gente? A Oxi Master, a Oxi Menina, que no seu último vídeo foi enchendo linguiça E coisa que já passou um tempo, no vídeo mostrou o lavão da moto, coisa que ela já postou no Instagram faz tempo Mostrou as unhas feitas, mostrou algumas comprinhas, inclusive de marmitas, gente Pois é, pois maninha não estava em casa pra cozinhar e ela disse que chegaria tarde pra fazer almoço, gente Então, comprou comida, mostrou as coisas lá e como a mesma disse, foi um vídeo bem aleatório Nada com nada, só pra jogar no canal e ter aquela rendinha no final do mês, né gente? Passada E lá no Instagram, ela soltou que... Estava na noitada, curtindo mais um show Pois é, está aproveitando a vida Só não sei se a Di foi, pois até o momento ela não postou nada Passada E bora falar de Oxi Menina, que fez um mistério com o pedreiro Falando que pegou o pedreiro de manhinha e coisa e tal Quando vai ver, era o Cícero, gente O que que custava dizer que era o Cícero? Passada, Brasil O Cícero quebra galho, né? O único marido, pelo menos, que faz alguma coisa, né? Ex-marido, na verdade Mas, pelo menos, o Cícero é um faz-tudo Diferente do princeso, que é um faz-nada Pois é, ela tem que pagar se quiser ver a casa do jeito que ela quer Não é mesmo, Brasil? Passada Então, pintaram o quarto do Baby e a tinta nem deu Ainda bem que tinha o restinho lá da tinta de manhinha Ajeitou o chuveiro Ela quis chuveiro quente porque falou que quer tomar um banhozinho morno com o seu Baby Na verdade, ela quer evitar o trabalho de ficar esquentando água toda vez que vai dar banho no Baby Não é mesmo, Brasil? Fez uma luminária lá para o quarto do Lucas Eu não sei se gostei muito, não Não sei, tô na dúvida ainda, gente Pois é, né? Então, esse foi o vídeo de Aninha Cícero fazendo alguns reparos na casa Tinha coisa ali que o Rafael poderia fazer tranquilamente, né, gente? Pois é Mas ele adora evitar a fadiga Não é mesmo, Brasil? E vou finalizar com o de mãe de dois Que foi outro vídeo fazendo comida, gente Pois é Diz ela que queria uma carninha sem molho De tanta gente falar que só tem água na comida Até que ela fez uma carninha com batatas Mas a aparência não estava tão ruim, não, gente Mas quando ela tacou-lhe o creme de leite Eu fiquei passada e engomada E também fez o quê, gente? Um suquinho de acerola E dessa vez ela lembrou de lavar a acerola, gente Porque eu fiz um vídeo que uma delas pegou a acerola E colocou no liquidificador Sem lavar Aquele temperinho especial de poeira Titi e cocô de passarinho Mas dessa vez Ela fez questão de mostrar As acerolas lá Boiando na água, não é? Isso porque Dizem que não assiste As fofoqueiras Mas sim Me engana que eu gosto Então é isso, gente Também não teve nada de mais No vídeo da Diz, gente Tá complicado O babado, hein? Conteúdo Zero Então é isso, titiquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixa aqui nos comentários O que vocês acham E se você for novo ou nova Continuem aqui comigo Fiquem com Deus Bye, bye E até a próxima Tchau